É só um comentário rápido, assim, a gente costuma comparar muito com como era o Japão, como era os Estados Unidos e tudo mais, mas a cultura do Brasil ainda é a cultura da banca, de você comprar na banca, de você ir na banca. E a banca não é um lugar muito amigável para as revistas, não só para mandar para as fome, ou seja, é um lugar onde vai pegar sol, vai pegar chuva de repente, vai molhar a revista, você tem uma perda muito grande na parte da banca, um jornadeiro que às vezes ele pega ali um fardo novamente, umas cordas e segura pra casa, ele pega e chora, ganha danos, entendeu? É uma maneira que realmente, aqui em São Paulo eu vejo isso às vezes, revistas que tem pelo menos de um mês de vida, mas fica numa posição onde amarela, num mês, a capa fica transparente, horrível. Então a gente não tem muito essa cultura de preservar o barinho, de uma comic shop que tem muito nos Estados Unidos, de você comprar direto um negócio de lágrimas, prendendo um barinho que tem um japão. Então é difícil pra gente, então, mesmo quando você fala de marketing, o que tipo de marketing, se a gente vai anunciar na TV, é caro, né? A gente vai fazer esporte de rádio, o cara vai na banca mais próxima e compre um mangá e tal, é complicado, tem um valor em ouvir nisso também. O que eu sugiro, e pra todo mundo que quer saber das novidades, e finalmente as editoras estão começando a entender isso, é importante. Todas as editoras, elas têm canal no Twitter, tem canal no Facebook, algumas tem canal no YouTube, sigam esses canais, sigam esses canais oficiais, conversem com as editoras, perguntem, olha, quando sai esse mangá? Eu procurei a planta da primeira região, não há gente, você sabe onde eu posso encontrar? E fica de olho nas novidades rádios, mesmo que eu não sei nas novidades rádios, você não vai ver como é que você faz pra comprar ou não, ou o que tá saindo ou não. Lá você consegue, nos blogs, as editoras mandam checklists pra gente, a gente publica, algumas vezes mandam no fim do mês, ou no outro mês, mas a gente publica como dá. Então vocês conseguem, as editoras, elas estão trabalhando como elas podem, pra quem tá, é, fazer a propaganda, fazer o marketing, muitas vezes, pela própria cultura, de como a gente compra, de como a gente vende quadrinhos, não dá pra fazer uma coisa muito grande, não investir muito pesado no marketing.